Mas vamos com o babado, Carol, voltamos com o Davi. Carol, a situação de Davi Brito tá se complicando a cada dia, quando o assunto é vaquinha criada por ele aí, em prol lá do Rio Grande do Sul, né? Conta aí, Carol, qual é a mais recente polêmica envolvendo o ex-BBB? O problema é as prestações de conta, meu amigo. As prestações de conta que está deixando a desejar, né? Até publicou lá, depois as polêmicas envolvendo com relação a essa vaquinha, ele publicou algumas carrossel lá de imagens, expondo uma série de prints, né? De notas fiscais. Convence não, meu amigo. Não tá convencendo não. Pra mim, olha, pra mim, né? É uma prestação superficial, viu, Gilmar? Até porque o campeão ainda não mostrou o valor total arrecadado, né? O valor real arrecadado. E está deixando aí muita gente com a pulga atrás da orelha. Ele também tem negado ali, Gilmar? Ele andou negando, né? Que usou os valores, esses valores pra custear aí as suas despesas com passagens de deslocamento até o estado do Rio Grande do Sul. Só se contradiz, tá? Você lembra quando a gente começou aqui a falar sobre essa vaquinha aqui nos babados? Lembro. Que a gente trouxe dizendo que ele tinha ganhado passagens de ida e volta pro Rio Grande do Sul pra fazer essa entrega, né? Exatamente. Pra conhecer a realidade do povo, como era que estava. Pronto. Depois ele foi lá no jornal O Globo e falou que precisou utilizar o dinheiro pras passagens. Como assim? Ou precisou ou não precisou, né? Ou precisou ou não precisou. E aí é o que fica, né? É o que fica complicado ainda mais pra ele, porque ele acabou assumindo lá que o dinheiro era arrecadado pra custear as suas passagens do Rio Grande do Sul. Ele precisou retirar aí esse dinheiro, tá bom? E isso tá chamando muita atenção aí de autoridades também, de jornalistas, até senador, né? Pois é. O Erlando Bastos não tá dando sossego pra o Davi, tá? É o colunista lá do Enhof, que a gente até procura algumas matérias também no site deles lá. O que que tá acontecendo? Ele disse que vai entrar ali com uma representação no Ministério Público, a fim de que o campeão lá dê maiores detalhes sobre o total do valor arrecadado. E aí tem o Senado, né, meu amigo? Tem o Senador também aí. Tem o Senador. O Cleitinho Azevedo também disse que vai entrar também com essa representação no MP. Eita, Davi, velho. Complicado, João. Olha, Carol Davi acabou de ganhar o Big Brother, né? Ficou milionário e disse que não tem dinheiro pra se deslocar até o Rio Grande do Sul. Correio que até você tem condições. Até nós, né, meu amigo? Até nós. Se precisássemos... Parcelado.